Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem? Mais uma vez eu ia perguntar, essa vez aqui, mais um pouquinho, mais um inscrito de um universo, essa vez eu comprei o número 45, a espada de Rose, então eu estou hypado, porque hoje vai ter espada de Rose, então vai ser coisa boa, filho, vambora! Vou fazer a mais uma vez agradecer vocês, batemos 5 mil inscritos, muito obrigada, vocês são muito fera, mais um vídeo se inscrevendo, daquele likezão que fortalece muito, gente, muito obrigado! Caralho, então tem história esse campo de batalha aí, hein? Olha o machadão! É, ele tem a espada, né? Porque a gente já está dizendo o nome do episódio, a espada de Rose, né? Olha assim Caralho! É, mano, voa braço, voa cabeça Quer dizer, né? Não necessariamente, né? Porque Quando eles estão fazendo muito grande, eles viram uma pedra, eles, né? Ah, que bonitinho Esse pá, que ela nem sabe que a espada está com ele, com o leão No meu sentido horário, não, no meu sentido horário O que foi, Steven? Como era minha mãe? Ah, ela era brilhante, era corajosa e... Muito bonita Isso, levanta a espada Às vezes, você se parece muito com ela Ah, você quer... Verdade? Isso, empurra, é claro Ah, olha, Steven, eu acho que você deve ficar com isso Ah, maneiro de jogar com ele Se alguém tentar me engolir, eu bato com isso Isto é só a bainha, Steven Que guardava a espada de sua mãe Nada mais cabia tão perfeitamente dentro dela Ah, lógico que a bainha é feita pra espada, né? Então vamos completá-la Cadê a espada? É isso aí Valeu, Ra, mandou bem Pô, mas ele não tá ciente que ele tem a espada? Ele já usou essa espada uma vez É um segredo Até para a Garnet e para a Ametista Rose tinha um lugar que ela escondia de todos, menos de mim Mas você tem a espada dela Esse lugar é seu agora E eu posso mostrá-lo a você Tá, tá bem Agora é só uma caminhada de três horas Seguida de uma escalada a 90 graus Você acha que consegue? Acho que consegue Não Pô, essa tinha uma amizade muito grande Então, né? A Pérola e a E a Rose Complicado esse diálogo aí, né? Vai saber o que tava escondido aí É a cara da Pérola O que? Não, você deve estar confundindo os lugares Sou a única outra Crystal Jan Que já testemunhou a magnitude desse paiol antes Não, não O Leão mostrou pra mim O Leão? O Leão? O Leão? Tem coisas muito legais escondidas aqui Eu sei É por isso que eu trouxe você aqui Então, deixa eu te mostrar como acessar a artilharia Tudo bem Consigo fazer sem você O Leão! Ah, tá legal Aí temos os machados Os machados das eras Uma moça concorrente e as coisinhas dela É o terror dos hereges Que isso? Tem herege? Pacote de três canhões de luz laser O trio quartzine Eita Lembra Steve, lembra Ela Ela ainda sabia disso, né? O Leão é um storage Tipo, um stock Ah, a Pérola vai começar a descobrir que a Rose tinha coisas que ela nunca contou, né? Calma, Pérola Calma Calma Calma, Pérola Aí o quadro Boa grande Ah, pode ir Vai lá chorar, vai Pra onde ela foi? Não importa Eu odeio quando ela fica assim Garret O que ela tem? Olha Eu acho que eu vou atrás dela Você sabe aonde ela foi? Eu vou descobrir o que você quer dizer Vamos achar a Pérola É, eu acho que você vai conseguir sentir a espada, hein? Boa sorte É Pérola Me deixa em paz Nossa, que foda Esse do Leão ali Dentro do predigo Teleporte Põe essa coisa longe de mim Oxi O que é do Leão? Eu vou ficar aqui, Leão Tá bem Eu já falei com o Leão E ele vai Ficar quieto aqui Estamos sozinhos agora Totalmente a sós Boa ideia Eu te encontro lá em cima Mas é engraçado você ver Tipo, uma coisa Tipo, a Pérola Ela é apresentada pra gente Como a mais racional do grupo, né? Das três, né? Pérola Eu fiz Eu fiz alguma coisa De começo, né? Mas depois a gente vai vendo que Tipo, assim, nem é tanto Ela também é muito Muito emocionada Muita emoção também Não vai enxergar perto Steven Olha lá Olha, ela tá sendo muito boba O Steven tá com, tipo, um perigo enorme Tá quase a emoção Sofreu da pele, né? Pérola Pérola Você tem que me dizer qual é o problema Às vezes Você até fala como ela Se lembra deste lugar? Possui alguma das lembranças dela? Estávamos bem aqui Mais de cinco mil anos atrás Olha aí Pelas lembranças dela Tipo, pelas decisões dela Pérola Sim? Eu vou ficar aqui E lutar por este planeta E você não tem que fazer isso comigo Mas eu quero fazer Eu sei que quer Mas por favor Por favor, entenda Se nós perdermos Seremos mortas E se vencermos Não poderemos voltar pra casa Por que eu vou querer Voltar pra casa Se você ficar aqui? Nossa Olha o peso, né? Tipo, ela Dá a entender que a Pérola Tipo, lutou esta guerra Não pela Terra Mas pela Rose, né? Claro, que ela se portava Com a Terra também, né? Mas a Rose era o Olha lá Ela mesma fala, né? Agora ela se foi Mas eu ainda estou aqui Às vezes Eu me pergunto Se ela pode me ver Através dos seus olhos Por que ela pensaria Em mim agora? Teoricamente Ela faz parte do Steve, né? De que ela deixou O corpo dela Pra o Steve E poder nascer, né? Isso Aquele abraço quente É importante Calma, Pérola Vai dar tudo certo Lidar com perdas É muito difícil Está fazendo Bom, bom Estar aprofundando Dando um peso Para a Pérola É bacana Estive um mágico Ó a bandeira da Rose Cara, pelo visto Então a Rose foi Tipo a líder, né? Dessa Rebelião, né? Contra o reino Contra o reino não Contra o planeta deles, né? O planeta original Da James, né? Olha essa da hora Essa cena De dar cagando a bandeira Direção de dublagem Pô, agora Agora eu tô curioso Em questão de proporção Qual será que foi a proporção Dessa guerra aí? Tá falando milhares, né? Será que foram Tipo milhares Tipo assim, sei lá Milhares contra milhares De James contra James Dutendo pela Terra Interessante Será que vai abordar Mais essa guerra? Não sei se teria Muita cara Que o Enem faria isso, né? Talvez Mas a gente já viu O Steve O Steve Universe Abordar vários temas Então talvez Não tenha uma Mais pesado Como uma guerra Pode ser que seja Abordar pra frente, né? Vamos ver E rapaziada Quanto que vocês acharam Sem perdão de ver Os comentários de vocês Rapaziada Desculpa se um dia Não tiver tendo vídeo no canal Mas estamos na correira Dia a dia Mas estamos querendo Produzir uma melhor Pra vocês Sempre mesmo Eu tô querendo trazer Novos animes Que a gente trabalha O Steve Universe Ou talvez intercalar Junto com o Steve Universe A gente tá vendo Eu tô pensando Como eu vou fazer ainda Eu falo a gente Por causa que é A rapidez do outro canal Mas é aqui que só Eu cuido sozinho Então fica aí Puxado as coisas Pra eu fazer Mas tô muito feliz Que vocês estão curtindo Muito feliz Que a gente vai ser Com o meu inscrito Vocês são fera Muito obrigado, viu? E valeu Falou E valeu E valeu